Tem alguma coisa aqui na frente, olha isso Cara, se eu consegui ver Ela apareceu, ela apareceu de volta É a mão, vou tentar aumentar o flash Que pra vocês conseguirem ver Seguem pessoal, eu sou o Felpudo E eu estou aqui na casa abandonada mais uma vez O seguinte, olha aqui essa casa, eu vim aqui do lado de fora Hoje, porque vocês vim falar que tinha Alguma parte de sangue aqui na parte de fora Sério, é sério Vocês estão ficando maluco né Como que é as 3 horas da manhã eu vou observar isso Sendo que eu tô com muito medo de vir nessa casa abandonada Você imagina de reparar se tem sangue na parede ou não Vou tentar pesquisar aqui pra vocês Procurando se tem realmente uma marca de sangue Então vem, vem pra cá Aqui é a janela, né? Ai caramba, aqui, o que é isso? Isso aqui é a marca de sangue, galera Se foi, isso é a marca de sangue ferrou Pode ter sufrido um acidente aqui, né? Ou pode ser atacado pela mão, enfim, galera Hoje eu vou tentar invadir essa casa aqui Mas antes de começar, eu quero que você deixe o like E se inscreve no canal com o seu dedinho E essa gente comenta agora, hashtag mom Pra ter a continuação desse vídeo naquela manada Porque a gente vai lá agora, tá bom? Vou tentar ir lá, olha isso, ó, filmar lá dentro Daqui a pouco a gente vai estar lá dentro, tá bom, galera? Porque a gente vai estar lá dentro, enfim Pode entrar aqui, ó, fechar a porta Ai, eu vou tentar empurrar aqui, ó Ai, galera, ai O que foi isso? Ai, velho, o que foi isso? Alguma coisa caiu aqui Mas calma, esse manequim aqui, ele tá aqui Por que? Senão ele sempre tá ali Será que ele é dor? Ai, galera, essa porta aqui tá ficando medo Ai, manequim, dá licença Deixa eu tentar arrumar você Ai, eu tenho medo de manequim, galera Porque manequim parece pessoa mesmo, né? Deixa eu ver que você quer um corpo de pessoa real Vem cá, não sei Deixa eu deixar você aqui Deixa eu deixar você aqui Você que não tá de andar Ai, galera, você tá querendo mesmo? Ai, tá bom, tá bom Fica aí de boa Pessoal, é o seguinte Lembrando, hoje eu vou tentar aqui Procurando aquela boneca Bom, pra quem não sabe A boneca a gente achou Que é a boneca Que vocês falaram Que era a boneca da Momo Ou a boneca irmã Da Annabelle Continua comentando Se você acha que aquela boneca É assustadora ou não, galera Porque eu vou tentar procurar ela aqui Aliás, eu não vou conseguir achar Eu acho que eu não vou conseguir achar Tá por quê? Porque a Momo Ela tinha levado lá Pra floresta Pra floresta, né? Pra floresta assombrada Eu não sei se eu vou conseguir achar, galera Mas a gente tem que fazer algum jeito De recuperar aquela boneca Porque querendo ou não A gente achou o primeiro A gente achou o primeiro daquela boneca A gente tem que investigar E fazer um ritual com aquela boneca Tá bom? Enfim, se a gente Será que a Momo Será que a Momo Vai estar nesse barulho A porta abriu Será que a Momo mesmo? Tá bom Seguinte, eu vou tentar Ligar pra Momo Já que ela tá Talvez ela esteja aqui O número dela Eu deixei no último vídeo Então eu não vou passar Nesse vídeo agora Porque senão Vocês tem que assistir Os outros vídeos Pra ter continuação E eu quero que esse gente aqui Bata mil likes Pra ter a continuação De mais um vídeo Tá bom? A gente tem que achar Aquela boneca, sério Tá, aqui ó Tô ligando pra ela Tô ligando pra ela Tô ligando pra ela certinho Tô tocando Tô ligando pra minha voz Tem alguém aqui na casa Tem alguém aqui na casa Alô? Viu isso? Você viu esse barulho? Você viu esse barulho? Tá bom Vou ligar, vou ligar Vou ligar A gente ligou pra Momo A gente ligou pra Momo A gente escutou a porta abrindo Eu não consegui ver que tem alguma coisa aqui Se for a Momo A gente tem que fazer alguma coisa Pra conseguir a Já sei Já sei, já sei Que susto Meio susto Tem um buraco ali na frente Meu susto, galera É o seguinte A gente tem que fazer o agora O quê? E eu acho que Tem alguma coisa aqui na frente Olha isso A gente tá conseguindo ver Ela apareceu Ela apareceu de volta É a Momo Calma, eu vou tentar aumentar o flash Pra vocês conseguirem ver Aqui, ó Tô conseguindo ver Ferrou, ferrou, ferrou A gente ligou pra ela Mas só o que você não percebeu É que tem alguma coisa na mão dela É a boneca Momo, você pega a boneca? O que você vai fazer com a boneca? Ah, rapaz, que flash Tá ouvindo esse barulho? É o barulho dela O barulho dela é muito estranho E eu fiquei confiando agora Ela traz tipo Uma sensação De tensão De medo Cadê ela? Eu vou voltar Eu vou pegar O quarto Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que conseguir pegar Aquela boneca Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir pra cima dela Correndo É sério Comenta agora Hashtag Momo Porque eu vou ter que ir pra cima dela Correndo E vou ter que atacar ela De algum jeito E conseguir E tentar, né Recuperar A boneca Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá A grelha já tá aqui na frente, né? Cadê? Oxi Cadê ela? Ela sumiu? Ela tá ficando fechado Calma, eu vou tentar ligar o flash Pra você conseguir ver Mais rápido Aí Cadê? Momo, cadê você? Ai, cadê? Eu queria que ela sumiu Ela sumiu E na hora que a gente ia atacar ela Que eu criei coragem Não, mas não é sério Eu agora não tô mais com coragem Também eu tô sem essa porta Já que talvez ela foi embora, né? Talvez ela foi embora E aí ela não vai voltar mais Tá bom, tá bom, tá bom Calma A gente tem que fazer algum jeito De roubar a boneca dela Da mão dela Aí, Momo, cadê você? Vou ligar o flash Vou ligar o flash de novo Pra vocês conseguir ver melhor Deixa eu ver se ela tá aqui pra frente Aí ela Talvez você vai pra cá Tá bom, tá aqui Pro banheiro Cadê? Tem que pegar a boneca da mão dela Deixa eu ver Eu vou ter que pegar 3, galera Comenta o conto comigo 3, 2, 1 Corre, pega o boneca Pega o boneca Aqui, galera Peguei a boneca da mão dela Isso, beleza Peguei a boneca da mão dela Corre, corre Tem que abrir a porta Peguei a minha porta Isso não Corre, aqui Deixa eu ver A gente conseguiu recuperar Aqui, recuperou Tenho que abrir a minha boneca Fecha a porta Fecha a porta Peguei a porta Isso, beleza A gente tá com a boneca muito suada Agora chegou a minha Não, não, não Tem que abrir a porta A gente tá tendendo Sair da casa A gente tá com a boneca dela É o seguinte, pessoal Eu acho que ela vai ficar Muito brava agora Porque a gente conseguiu Pegar a boneca da mão dela Essa aqui Essa boneca é meio estranha O que eu faço com ela? Será que eu devo Enterrar ela? Ou fazer um ritual? Eu não sei, galera Comenta agora Hashtag boneca Pra ter mais vídeo Com essa Uma estranha Agora é o seguinte, pessoal Se a Momo estiver aqui Aparecendo aqui mais uma vez A gente vai ter que Chamar a polícia Ou comprar uma arma Pra atacar a Momo É isso, galera Que barulho foi esse? Mano, vou ter que sair correndo aqui Que barulho foi esse? Calma aí, galera Tchau Tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau